MÚSICA MÚSICA Diretamente da 42ª FIMEC em Novo Hamburgo, que é a feira internacional de couro, produtos químicos, componentes, máquinas e equipamentos para calçados e curtumes e a convite do Maio Bavoso, que é uma atração nesta feira. O que você está aprontando aqui, Maio? Tudo bom, Alexandre. Primeiro, parabéns pelo sucesso do primeiro ano e que esse segundo ano de programa seja ainda melhor. Estou acompanhando de perto e de coração. Eu, em todas as feiras, hoje já não todas mais, eu já perdi as contas em quantas feiras eu já trabalhei com os calçadistas. Hoje eu faço apenas algumas feiras e a convite dessa feira eu vim fazer uma exposição e fazer um trabalho de personalizar esses sapatos que foram vistos na loucura por sapatos. É isso que eu ia falar, não está acostumado a ver essa imagem aqui na FIMEC não, né? Na FIMEC não, na FIMEC é a primeira vez que eles aparecem. E aí eu estou dando uma roupagem nova, eles me pediram para que eu deixasse com a minha cara e eu estou tentando deixar um pouco melhor do que a minha cara. Os trabalhos são sensacionais, vocês estão acompanhando nas imagens e bastidores, como sempre, cumprindo o nosso papel, mostrar quem trabalha por trás para que as coisas aconteçam. Também vale a pena deixar um grande abraço para o pessoal da gráfica Shuk, falando em papel, que tem um slogan fantástico. Impressão é o nosso papel, legal, né? Ah, eles são fortes, né? É isso aí, um grande abraço para o Paulo, para a equipe dele, da gráfica Shuk de Portão. Em sequência a gente vai bater um papo com o Zé Martins também, que é uma figura ilustre aqui da nossa cidade de Novo Hamburgo, que está prestigiando a feira e participando nela. Obrigado pela participação, Maia. Obrigado, meu querido. Sucesso para nós todos esse ano. Agora estamos aqui com a figura ilustre que a gente comentou, quando falou com o Maia Bavoso. Zé Martins, é uma honra ter você. Segunda temporada do Bastidores aqui na Vale TV. Obrigado, Alexandre. Eu quero agradecer também a oportunidade que você está nos dando e parabenizar. Segunda temporada, segundo ano, é sinal de qualidade, né? E isso é muito bom. É importante a tua presença aqui na feira, é importante registrar esses momentos onde a arte e a cultura estão inseridas juntamente com a questão do mercado, né? E para nós aqui, Alexandre, é um prazer, acredito que o Maia já deve ter falado com certeza disso, estar participando da feira. E principalmente porque nós estamos, eu em particular, muito feliz pelo convite da organização da feira de recuperar um dos símbolos da feira, não só da FIMEC, mas das feiras de calçado aqui de Novo Hamburgo, que são esses pequenos sapatos que estão aos nossos lados, entende? Eu comentava contigo, eu estou com medo a hora que a Cinderela vier a buscar o sapatinho. Ainda o tamanho da Cinderela. O tamanho da Cinderela. Mas me senti muito feliz, muito honrado pelo convite, a gente que é artista aqui de Novo Hamburgo, poder estar auxiliando, contribuindo com as feiras, fazendo uma permuta muito importante, onde a gente possa mostrar o trabalho, expor os nossos trabalhos e ao mesmo tempo também colaborar com a manutenção e preservação desses símbolos importantes da feira. É isso que eu ia te perguntar, porque no mínimo é curioso ver o Zé Martins, que é um baita de um artista, é escultor, aí eu estava vendo alicate, arame, que história é essa, Zé? Pois é, na realidade esse trabalho foi construído para uma outra feira e a proposta era simplesmente para ser mostrado, né? E as pessoas começaram a usá-lo como suporte para a fotografia. Entende? Mudou a proposta inicial do trabalho e começaram a escorar, suportar-se nele e rompeu. A fibra não resistiu porque não era esse propósito. Então a gente estava fazendo um trabalho agora de oportunizar, inclusive, que as pessoas possam subir nesse material e fotografar nesse material, que eu acho que é uma coisa importante, que possa levar esse símbolo de Novo Hamburgo para todo o país e para outros países que aqui vêm visitar e participar da feira. Então, esse material parece estranho, tem alicate, estava com serra, ferro, mas é a necessidade, talvez as pessoas não estão habituadas a ver uma estrutura como essa porque não frequentam o ateliê do escultor, principalmente, e conhecem essas ferramentas que, na verdade, como o nome diz, o ateliê é uma oficina, né? E tem todo o equipamento como uma oficina mecânica também e precisa desse material. Legal. De bate e pronto surgiu a seguinte dúvida. Se alguém tiver uma obra de arte em casa, uma escultura, por exemplo, ela veio a cair, ou trincou, perdeu um pedaço, tem jeito, tem que jogar fora? Normalmente tem jeito. Na maioria das vezes tem jeito, entende? Só que, na realidade, é muito genérico isso, mas tem que dar uma olhada e ver o que é possível fazer. Mas, na maioria das vezes, é possível, sim. Eu achei interessante que, em off, a gente batendo papo, ele me contou que teve uma peruana, né? Que perguntou se você podia fazer aqui e mandar para lá ou se era mais fácil levar você para lá. Que história é essa? É, na realidade, isso é uma coisa até comum. Quando a gente faz esse trabalho, esse trabalho, por exemplo, de textura em areia, que são esses trabalhos que eu faço aqui, eu já estive em São Paulo fazendo isso num apartamento. A pessoa achou melhor fazer uma textura direto na parede, entende? Então, parece estranho, muitas vezes, as pessoas, ah, como é que eu faço? Levo o artista e vai fazer o trabalho lá. Mas é comum. Uma peça como essa, muitas vezes, tem que ser levada em consideração o custo de transporte, a dificuldade de locomoção num material desse tamanho, né? Tem que pegar um guindaste, um guincho, muitas vezes, para levar e como tu transporta. Outras vezes, é mais fácil fazer diretamente no local. Principalmente quando é concreto e tu precisa ter uma estrutura, uma sapata, uma base, na maioria das vezes, tu tem que fazer direto no local. Legal, Zé. A gente vai agradecer a sua participação, como sempre. Você é parceiraço do nosso programa, sempre colaborando com matérias, porque o programa Bastidores é isso, é mostrar quem trabalha por trás para que as coisas aconteçam, na área de entretenimento, cultura, lazer, arte. É nessa feira que, hoje, fazer sapato é uma arte e para fazer arte a gente usa sapato. Muito legal, né? Que legal, Luciano. Mais uma vez, obrigado. Quero cumprimentar também o Lucas e a Monique, a sua equipe toda, e parabenizar eles por esse aniversário e vida longa ao programa. Legal, muito obrigado. E também parabéns à Vale TV, que está proporcionando isso para a gente. acompanhe mais matéria aí no seu segundo bloco do programa Bastidores. Até já.